Montanha, que porra é essa? O que você está fazendo, hein? Como assim, Gertrudes? Você está só de cuecas em público, Montanha. Ah, sim. É que eu acabei sujando as minhas calças com a tinta fresca do banco da praça e eu decidi tirar. Pois vista as suas calças imediatamente, Montanha. Você está me envergonhando. Como assim, envergonhando? Você já me viu várias vezes só de cuecas, Gertrudes. Sim, mas todos vão ver você assim, Montanha. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu gosto da brisa do vento batendo aqui no meu bumbum. Muito refrescante. Pois eu vejo problema nisso sim, e muito. Então vista já as suas calças, Montanha. Mas, Gertrudes, as minhas calças estão meladas de tinta e de tinta marrom. E daí? Isso não me interessa. O que me interessa é você estar me fazendo passar vergonha. Se eu vestir as minhas calças meladas de tinta marrom, as pessoas vão pensar outra coisa, Gertrudes. Então esse é o motivo, Montanha? Eu posso solucionar isso em questão de segundos. Você vai lavar as minhas calças, Gertrudes? Mas é claro que não, Montanha. Então do que você está falando em Gertrudes? Você ficou muito fofo de saia, Montanha. Pelo menos assim você não fica de cuecas no meio da rua e não me envergonha. Agora quem ficou envergonhado fui eu isso sim. Puta que pariu.